Legendas por TIAGO ANDERSON 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 E vamos embora. Tem que ir no instinto aqui. Olha aqui tem as outras tochas. Será que eu tenho que acender e deixar todas acesas? Acho que é isso, hein? Ou não? Eu não sei agora. Sei que aqui já dá pra gente passar também. Cara, eu fiquei encucado com essas tochas, hein? Vamos voltar lá. Aqui tem uma. Vou tentar deixar todas acesas. Deve ter alguma coisa nisso aqui. Não é possível, cara. As vezes aqui já apagaram, mas daqui a pouco já acendo elas. Vamos acender essa daqui. Tá, pra mim acender essa aqui eu tenho que ir ali na frente. Porque isso é um negócio muito louco, pessoal. Eu tenho que olhar pra ela uma vez só. Acendeu. Não, calma aí, calma aí, calma aí. Beleza, ali ela já acende. Aqui já acendeu, opa. Aqui já acendeu também, opa acho que ele que apagou. Beleza. Tá acesa. Vamos descer isso aqui de costa. Pra gente não ver aquelas tochas lá de cima, sei lá, ela apaga. Bom, aqui vai ser um esquema muito louco também. Tem que fazer esse esquema aqui de novo, caracoles. Vamos até ali na frente. Passar aqui, de boa. Eu vou caminhar por essa porta com a cabeça de alto. Alguma coisa era pra ter acontecido. Aquela porta lá de cima, ela deve abrir, cara. Mas eu não tô conseguindo abrir ela. Vou tentar subir lá sem olhar pra essas tochas. Já tô enrolando aqui já, né? Era pra eu ter passado. Mas enfim, vamos... Não, a porta não abriu. Cara, depois eu vou ter que ver como é isso. Como é que abre isso aí. Olha, a tocha tá apagada. Realmente deve ter alguma sequência. Dessas tochas aí que eu não sei. Mas vamos embora, vamos tentar. Agora tem que fazer isso aqui de novo. Que droga, hein? Vai dar pra eu passar lá? Ali não vai dar pra eu passar agora, hein? Tentar passar, vai. Tá, aqui deu. Aqui não deu. Aqui eu me lasquei. Então o que a gente vai fazer? Olha pra cima. Olha pra baixo. Passa. Aqui tinha mais tochas daquela. Olha ali que doideira. Tinha mais aqui também. Eu vou ficar olhando pra essa porra aqui, senão o bagulho fecha. Não está me movendo? Rotate por mim, Bridge. Bode ao meu poder rotacional. Então aqui é o seguinte. A gente vai vir por aqui, ó. A gente vai vir por aqui, ó. A gente vai ficar olhando aqui até... A gente vai ficar olhando aqui até... Dejeitar a ponte ali. Normal é normal e é a única coisa que eu tenho que ser normal. Aqui já tá certinho, né? Deixa eu ver. É isso mesmo. Agora a gente olha pro chão pra não olhar pros olhos de novo. Sobe a escada. E atravessamos a ponte. Então os olhos aqui, a gente olha pra ele. Olha aí também tem um negócio do esquadro, cara. Esse esquadro aqui tá me encucando, hein? Aqui tem mais daquelas toques, mas isso aqui não apaga. Se a gente desce lá embaixo também. E vamos fazer essas pontes ficarem no lugar certinho. A gente vai vir aqui puxar ela aqui com os olhos, ó. Pra frente, pra trás, pra trás, pra trás, pra trás. Olha pro chão de novo. Vem aqui. Pra trás, pra trás, pra trás. Beleza. Agora a gente vai vir pra cá. Cadê? Onde é que tá o teu bagulho aí? Caralho. Tô perdido aqui agora. Bugou tudo. Não tá aqui. Beleza. Ela encaixou. Beleza. Vambora. essa mudança. Já abre a porta. Vambora. Pode bem que esse cara aqui que a gente fica jogando não anda. Não corre, cara. Dá uma raiva. Este mundo parece counterintuitivo. A gente vai perto aqui e puxa para trás com a visão. Essa ponte levanta. Cara, nem lembro se é isso mesmo. Vamos ver aqui mesmo. Se é isso mesmo? Por que eu fiz assim um mundo? Isso me faz sentir inteligente, eu acho. Não está dando certo por quê? É isso mesmo. Ah, tem que estar fora da ponte. Tá bom. Eu fiz isso aqui já, cara. Que doideira. Agora está funcionando, porque não está funcionando não. Beleza, passamos. Vamos embora aqui. Faça agachado, senão o bagulho vai. Beleza, passamos. Tranquilão. Essas tochas aqui também. Cara, que doideira. Essas tochas aqui. Eu não estou ligado nessas tochas. Vamos lá. Vamos, vamos, vamos. Abre a porta para nós. Aqui já está aberto. Vamos. Estão as paradas ali embaixo. Não tem nada, para falar a verdade. Nem sei porque eu estou descendo aqui. Mas eu estou querendo descobrir se tem algo diferente aqui. Não tem nada, mas... É estranho. Porque os caras fazem um espaço desse aqui para a gente descer e não tem nada, né? Vamos voltar lá. Vamos fazer essa parte que é bem fácil de passar também. A gente vai virar a plataforma com o Zóia aqui. E pula. A gente vai pular aqui já. Beleza aqui. Beleza. É só ajeitar as plataformas aqui. Vamos ir embora. Tranquilo, hein? Vendo que aqui tem uma última tocha acesa Que doideira, hein Aqui é o seguinte, pessoal Tem que olhar pro teto Tem uma outra porta aqui Tentar girar aqui, ó Tem um olho lá em cima, a gente vai virando E a porta vai mexendo, tá vendo Então vamos tentar pegar A outra porta, que é essa aqui Já tá aqui já Beleza, aqui a gente já passa Então se você estiver assistindo aí Já vai pro próximo capítulo, beleza